Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Devin Sobignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Queridos, bom dia, então, oficialmente, são sete horas e dois minutos e eu logo, logo já quero chamar o pastor Davidson para que ele possa estar aí, então, compartilhando. Na semana passada foi feriado, então nós não tivemos aí o nosso momento de estudo, porque feriado, nós temos que deixar ele descansar, afinal de contas ele já vem numa batida, ele tem família, ele precisa também curtir a família dele e tal. E aí hoje ele volta aí, né, animado, entusiasmado para compartilhar conosco. Pastor Davidson, bom dia, Deus te abençoe, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson, bom dia a todos, xalão a todos, né, e para mim é uma grande alegria estar de volta aqui para estarmos continuando com a nossa série de estudos bíblicos sobre família. Amém, amém. Agora eu saio de cena, gentilmente, e quem vai ficar conosco é o pastor Davidson. Pastor Davidson, já pode mandar o link aí para eu compartilhar a tela com os nossos amados irmãos. Fique à vontade, hein? Ah, sim. Eu já estou colocando aqui. Muito bem, então, já estamos aqui com a tela compartilhada. Ó. Como nós estamos estudando aqui, né, falando sobre as questões relacionadas à família, paramos no final do capítulo 6. De modo que estamos agora trabalhando o capítulo 7 do meu livro, A Ética do Casamento Judaico. E hoje é um tema bastante espinhoso, né, porque a Bíblia também tem muito a falar sobre a Torá, a lei de Deus, e as perversões sexuais. É um capítulo até curto, mas é um capítulo também importante, porque a gente percebe o que a Bíblia fala sobre esse tema, né, que é um tema bastante importante também, e o quanto ela se importa com o tipo de vida saudável que temos também nessa área da sexualidade, que é um tema importante, tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia diz, né? Primeiro, o subtópico desse capítulo é o onanismo, que muita gente confunde com masturbação, mas não é masturbação. O onanismo é outra coisa, tá bom? A gente vai dar uma olhada aqui, ó. Algumas pessoas gostam de criar normas para o comportamento sexual a partir da história de onanismo, que está registrada aqui, ó, em Gênesis, capítulo 38, de 1 a 11, que você também pode ver na sua tela aí, ó. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Atulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou a por mulher e a possuiu. Naquela época era assim, né? E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome Ir. E tornou a conhecer e deu à luz a um filho e ele chamou o seu nome Onan, tá bom? Então, esse aqui é o personagem que estamos lendo e estudando agora. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Kezib, quando ela o deu à luz. Judá postumou uma mulher para Ir, o seu primogênito. Então, o pai é que arrumou a mulher, mas pôs-a para o seu primogênito, para Ir, né? Como era costume, nós já estudamos sobre isso, que eram os casamentos arranjados pelas famílias. E o seu nome era Tamar. Então, Tamar era a esposa que o pai Judá arrumou para o seu filho Ir. Ir, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Era uma relação de causa e efeito. Se alguém era mau, Deus mesmo levava a cabo a vida dessa pessoa má. Então, disse Judá a Onan, Onan é o filho que se tornou o filho mais velho, né? Depois de Ir, já que Ir morreu. Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela. É uma ordem do pai, né? E suscita a descendência do teu irmão. Por causa daquela situação que nós conhecemos bem, né? Que quando uma mulher se casava com o marido e esse morria sem deixar filhos, poderia acontecer do irmão fazer o papel do resgatador do seu irmão que morreu. Então, isso aqui era uma prática antiga. De modo que o Judá deu essa ordem aqui para Onan. Para que ele estivesse, então, levando à frente a lei do Levirato. E, então, casando-se com a viúva do seu irmão, a sua cunhada. Para, então, suscitar a descendência. Se o filho que nascesse dessa relação, seria considerado o filho do irmão que morreu. Onan, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. Por causa da lei do Levirato. Ia contar como descendência do irmão dele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Então, é mais ou menos o que se chama hoje, no ponto de vista até mesmo das práticas que temos hoje em dia, chama-se de coito interrompido. Não chega a ser propriamente masturbação, porque aqui não diz respeito a isso. Aqui é um relacionamento dele com a sua cunhada, que ele queria que o filho fosse dele, considerado dele, descendência dele. Lembrando que, na época da Bíblia, toda a descendência de um homem contava como algo positivo para ele. Era um importante feliz, rico, e tinha também privilégios sociais se tivesse muitos filhos. Então, nesse caso aqui, ele teria um filho, ajudaria até a criar o filho, a criança, mas não contaria com o filho dele, mas filho do seu irmão. Então, o que ele fazia? Ele ia normalmente ter os relacionamentos dele com a sua cunhada, mas ele não deixava que o curso da sua relação com ela chegasse até o fim. Quando ele estava próximo a derramar o seu sêmen, em vez de deixar que entrasse o sêmen nela, ele jogava para a terra, jogava na terra. Porque ele não queria dar descendência ao seu irmão. Uma visão egoísta até, né? E o que fazia era mal usar do Senhor, pelo que também o matou. Deus também o matou, não, por causa dessa prática. Uma prática egoísta, né? De acordo com a cultura antiga. Então, disse Judá a Tamar, a sua nora, fica ativo e uva na casa do teu pai, ou seja, volta para a sua casa de origem, até que, sei lá, o meu filho, que é o terceiro filho de Judá, seja grande, porque ele era pequeno ainda, não tinha ainda idade para isso. Porquanto, disse, para que porventura não morra, também este como seus irmãos. Assim, se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Então, veja que interessante, né? A situação da mulher, nessa época, era uma situação socialmente bastante vulnerável. Então, como estavam tentando cumprir a lei e os propósitos também da lei do Levirato, mas isso aqui tinha tido problemas, né? O Onã criou problemas quanto a isso. Isso traria até vergonha para a própria família de Judá. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui é falar de que não se trata aqui de masturbação, não se trata aqui de nada, a não ser essa violação da lei do Levirato por parte de Onã, por uma situação egoísta. Ele não queria que o filho que nascesse dessa relação com a sua cunhada fosse, de fato, contado como sendo descendência do seu irmão. Sabe-se lá os motivos. Além do egoísmo dele, sabe-se lá se tem algum outro motivo de algum problema no relacionamento dele com o seu irmão, enfim, a gente não sabe. Agora, a maioria delas, dessas pessoas que criam normas sobre o comportamento de Onã, a maioria dessas pessoas fazem interpretações erróneas. O irmão de Onã havia morrido, e sua mulher, Tamar, não tiveram filhos. Judá, o pai dele, ordenou-lhe que com o príncipe o Levirato, isto é, que se casasse com Tamar, para que ela tivesse filhos. Onã obedeceu parcialmente, pois quando tinha relação sexual com ela, deixava o sêmen cair na terra para evitar que ela engravidasse. E Deus o matou por causa dessa desobediência. Mas esse castigo lhe foi aplicado por causa de sua recusa em obedecer ao mandamento relacionado com o Levirato, e não tem nada a ver com a afirmação, coito interrompido, ou qualquer outra prática de natureza sexual. Então, aqui não é apenas uma forma antiga de se fazer algum método anticoncepcional. É mais do que isso. Aqui era fazer essa obediência franca e direta à lei do Levirato. Isso traria vergonha para ajudar o pai de Onã. Muito bem. Outro tema também bastante espinhoso, até hoje ele é espinhoso, é o tema do estupro. O estupro é também uma situação envolvendo perversão sexual, claro, por parte do homem, né, que estupra a mulher. Nunca por paz a mulher, a mulher aqui é vítima. Então, vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre o estupro. A Torá contém três leis principais que tratam da questão do estupro. Então, a primeira lei diz dizia que se o homem forçasse uma jovem no campo, longe da sua casa, ele deveria ser morto. Olha só, né? Aqui era uma situação bastante severa para homens que tinham essa perversão sexual, essa perversão que você tinha prazer ao estuprar uma mulher. veja aqui o Deuteronômio 22, 25 e 27. E se algum homem no campo achar uma moça esposada, esposada, ou seja, a noiva, né, de outro homem, e o homem for a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitar com ela, porque aqui foi uma situação de violência sexual, né, foi um estupro. Então, nesse caso, como ela é vítima, apenas o homem morreria. Porém, a moça não fará de nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta aponta o seu próximo, ele tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça esposada gritou e não houve quem a livrasse. Então, aqui é uma situação bastante comum, acredito eu, né, de que a mulher, quando estava numa situação vulnerável dessa, ela gritava na rua. se não tivesse nenhum outro homem passando pela rua que percebesse o grito dela e a socorresse, ela estava, portanto, livre de culpa, com respeito até a alguma gravidez que ela pudesse estar desenvolvendo devido à questão do estupro. Até hoje, essa é uma questão polêmica na nossa sociedade. O tempo passou, muito tempo, aliás, passou, mas ainda hoje essas questões do estupro dão exejo a discussões, inclusive envolvendo aborto, enfim, né, mas na época bíblica não se tinha nem sequer essa ideia de ah, eu posso optar pelo aborto em caso de estupro, não se tinha essa ideia. De fato, a mulher se engravidasse numa situação de estupro como essa, ainda que inocente, ela teria o filho normalmente e veria ali a situação de como criar essa criança, né, mas nesse caso aqui, pegando o homem que a estuprou, ele morreria e ela teria o filho, a criança sem pai. Bom, a segunda, a segunda lei, né, com respeito ao estupro, também prescrevia a pena de morte para quem forçasse uma mulher casada ou desposada. No caso de ser uma virgem, o estuprador deveria pagar 50 ciclos de prata, tinha multa para pagar, tá, depois casasse com essa jovem virgem e nunca poderia divorciasse dela por motivo algum, tá, o que é bem interessante, porque na época, como a gente já viu também, o divórcio era muito comum. Quando o homem via alguma coisa que ele julgava indecorosa na esposa, ele simplesmente dava ali a carta de divórcio ou repudiava. E o repúdio era sempre uma situação pior, né. Mas então, é, o homem aqui, ele se separava da mulher por qualquer motivo, um tanto quanto fútil. Mas no caso aqui, se ele estuprou essa moça e ela sendo virgem, ou seja, sendo livre, né, não tendo nenhum compromisso com outro homem, ele era obrigado a casar com ela. A sociedade obrigava esse homem a se casar com a mulher, não sei se era uma boa pra ela, mas enfim, era o que a lei mandava, né, e nunca ele poderia se divorciar dela por motivo algum, ou seja, ele estava amarrado a ela pro resto da vida. O que parece incrível pra gente, mas era um fator inibidor, socialmente falando, pra que tentasse, né, dissuadir qualquer homem e de querer praticar o estupro, né, lembrando que era uma sociedade ainda bastante primitiva, né, no que diz respeito aos nossos valores sociais hoje em dia. Bom, temos ainda um incesto, um incesto é o casamento e, claro, consequentemente as relações sexuais com pessoas da mesma família de modo muito próximo, né, claro, aqui não está em jogo a questão de você buscar alguém do clã pra casar, que é o que nós já vimos também aqui nos nossos estudos sobre a endogamia. Não é o caso aqui, né, aqui não se trata de uma endogamia, mas se trata de um incesto, parente muito próximo, que era também proibido. Vamos vejamos aqui, ó, incesto é a palavra que vem do latim incestus, tá, aqui em língua portuguesa derivou do latim. Incesto significa não casto, né, o in, que é o prefíso latino de negação, e cesto significa casto, né, ou seja, casto é puro. Então, aquele que pratica o incesto é aquele que não é puro. No entanto, esse uso comum indica certo tipo de imundícia moral. No caso aqui, relação sexual entre pessoas estreitamente aparentadas, o que as impede de contraírem casamento legal. É o caso, por exemplo, de casamento entre irmãos, né, irmãos de sangue, mesmo pai, mesmo mãe. Não entrava aqui em jogo, por exemplo, casamento de mães diferentes. Era o caso, por exemplo, de Abraão e Sara. Abraão e Sara, eles eram irmãos em segundo grau, né, irmãos aparentados, porque era o mesmo pai, mas mães diferentes. No caso aqui, não era uma questão de incesto, não era encarado como incesto naquela época. Hoje, já seria encarado como incesto, né, mas hoje, por exemplo, há casamento entre primos. Eu mesmo conheço um casal, vive bastante feliz, teve filhos normais, não teve nenhum problema genético, mas primos, né, primos consanguíneos. Mas, como temos certo distanciamento, não há problema na nossa lei. E a gente vai ver aqui também alguns fatores proibidores, né. O 18º capítulo de Levítico, ou seja, Levítico 18, dá as proibições da Torá relativas ao incesto. Especialmente, ficam vedados casamentos entre o filho e sua mãe. naturalmente, essa aqui é, aliás, essa aqui é uma, essa lei do incesto, é uma das leis mais primitivas da humanidade. Dizem os antropólogos, né, até mesmo tribos muito primitivas, tribos indígenas muito primitivas, tem também essa lei inibidora do incesto, tá bom? Então, você pode casar, pode ter relações entre mãe e filho, também madrasta, com a madrasta, também não pode, com uma irmã ou meia-irmã. No caso aqui, havia algumas exceções, como eu já expliquei aqui, no caso de Abraão e Sara. Mas, de um modo geral, também se evitava, né, mesmo no caso de uma meia-irmã. Com a neta, filha de um filho ou de uma filha, com a filha de uma madrasta, madrasta, com uma tia, irmã do pai ou da mãe, com a esposa de um tipo de pelo lado paterno, com uma nora, com uma cunhada, claro, aqui cunhada, salvo questões da lei do Leverado, né, salvo essas questões, não era para casar, de um modo normal. Com a mulher e sua filha ou com a mulher e sua neta também, com a irmã de uma esposa ainda viva, enfim, né. O incesto aqui era algo bastante coordenado na Bíblia. No Antigo Testamento encontramos alguns exemplos de incesto. Aí tem várias passagens aqui, né. Então, Gênesis 19, 35, 22, 49, 4, 2 Samuel 13, de 7 a 14, Ezequiel 22, 10 e 11, tá. Vou pegar um texto aqui pequeno, vamos ver se esse aqui vale a pena dar uma olhadinha. A vergonha do pai descobriram em ti a que estava imunda na sua separação, ou seja, estava em situação de menstruação, né, porque a mulher todo mês quando fica menstruada, ela está em situação social de imundice. E quando fala separação, é separação pela menstruação. O melhor é um no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, que é a nora, né, então é incesto. E outro melhor no meio de ti é a sua irmã, irmã também, filha do teu pai, incesto. Então, aqui é um exemplo, Ezequiel, sobre como essa questão do incesto era bastante séria, bastante, também se lutava socialmente contra, né, esse tipo de prática incestuosa. era tida como perversão sexual. As leis levíticas concernentes ao incesto, bem como as penas impostas, figuram em Levítico, 20 de 11 a 21. Dá uma olhadinha lá, né? Aqui agora está falando de como a lei de Deus punia aqueles que praticavam o incesto, né? E o homem que se deitar com a mulher do seu pai descobriu a nudez do seu pai, seja a mãe, seja a madrasta, né? Ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles, né? O interessante é que descobrir a nudez é um eufemismo, né, para ato sexual, entendeu? É, o eufemismo é uma forma de suavizar, existe bastante isso na Bíblia, inclusive na tradução não é português, Porque a Bíblia foi feita também nas traduções para ser lida na igreja, então, às vezes, nas partes em que a Bíblia originalmente, no original em hebraico não suaviza, o tradutor para a língua portuguesa vai suavizar para que seja possível se ler num culto público qualquer texto da Bíblia, né? E não causar nenhum tipo de problema com respeito à linguagem, né? Então, o homem quis se tentar com a mulher de seu pai descobrindo desde seu pai. O hebraíjo, portanto, e portanto, também uma figura de linguagem. Ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles, tanto o homem quanto a mulher, tá? Semelhantemente, quando o homem se tentar com a sua nora, ambos certamente morrerão, o sogro, né? E a nora. Fizeram confusão, o seu sangue será sobre eles. para o penal de morte, não tinha muita conversa, não, né? Quando também o homem se tentar com outro homem, aqui de respeito à homossexualidade, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. A Bíblia classifica a homossexualidade dessa maneira. Certamente morrerão o seu sangue sobre eles, o seu sangue será sobre eles, né? E é interessante que ainda hoje países de fé muçulmana, que é uma fé muito parecida com essa fé judaica antiga, países de muçulmanos ainda levam a ferro e fogo essa prática, né? Quando se há homossexualidade no meio muçulmano, a lei muçulmana hoje ainda é assim, ainda hoje, tá? Israel já mudou. Aliás, se você for para a capital Tel Aviv, né? A capital secular de Israel, ali acontece a maior parada gay daquela região, tá? Eles se, entre aspas, se ocidentalizaram, eles evoluíram, entre aspas, também nesse ponto, né? E lá em Israel, portanto, existe muita tolerância com respeito à prática da homossexualidade, assim como acontece nos países ocidentais, né? Que tem uma visão mais secularizada. Caso que não acontece em países eminentemente muçulmanos, aqui ainda funciona desse jeito. Bom, e quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, ou seja, ele tem a sua esposa, né? A filha da mãe, pega também a nora, né? Também tem relações com a, aliás, com a sogra, aliás, né? Então, isso é abobinação, quanto ao comicisto. A ele e a elas, tanto a mulher quanto a mãe, queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também o homem se tentar com o animal, aqui a gente vai falar também aqui sobre o pestialismo, né? Que é o homem se tentando com animais, esse certamente morrerá e matareza o animal. tanto o homem quanto o animal morrerão. O animal, coitado, né? Foi, enfim, sofreu violência de duas formas. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe e vira a nudez dela, aqui ó, novamente, vira a nudez, né? O meu feminismo dentro da língua hebraica para ter relações sexuais, né? Então, irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe e vira a nudez dela e ela vira a nudez dele. Torpeza é, portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos de seu povo. Descobrir a nudez de sua irmã levará sobre si e a sua iniquidade. Iniquidade é maldade pura e simples, né? Aquela maldade intencional. É a corrupção completa no coração humano a ponto dele gostar de praticar maldade. Isso é iniquidade, tá? É o cara que já acorda e pensando qual é a maldade que eu vou fazer hoje, né? Isso é iniquidade. E quando o homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, ou seja, a mulher está enferma, né? Por algum motivo e descobriu a sua nudez. Com ela enferma, descobrindo a sua fonte e ela descobriu a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados no meio do seu povo. Aqui, algum fluxo de sangue não era apenas uma menstruação normal, né? Mensal. Mas a enfermidade aqui se refere a algum fluxo de sangue contínuo, algo desse tipo. No caso daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, ela tinha um fluxo de sangue contínuo. Aqui há uma discussão se era mioma, se não era, enfim, provavelmente era um mioma que ela tinha. Então, quando tocou nas vestes de Jesus, nas olas das vestes de Jesus, a parte final, próximo aos pés, né? Dos vestidos de Jesus, então, ela foi curada, foi completamente curada desse provável mioma. Bom, também a nudez da irmã, da sua mãe, ou da irmã, do seu pai, não, descobrirás, ou seja, da sua tia, né? O qual descobriu a sua parenta sobre se levarão a sua iniquidade também. Quando também um homem se tentar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. O seu pecado sobre se levarão, os seus filhos morrerão. Eita, fechou ali, né? Deixa eu voltar aqui e eu abro novamente. Olha o versículo 20. Então, quando também um homem se tentar com a sua tia, descobriu a sua nudez, seu tio, seu pecado sobre se levarão, os seus filhos morrerão. E quando o homem tomara a mulher do seu irmão e mudisse a ela, o desde o seu irmão descobriu e os seus filhos ficarão. Então, aqui é uma questão muito interessante da lei. Interessante, mas não para viver, né? não para viver naqueles tempos. Mas o que é interessante é que mesmo com toda essa pena de morte, toda essa rigidez para a punição de quem praticava as perversões, acredito que inibisse um pouco. Mas se existia a lei, é porque era uma prática que era comum, não é? Se não há uma prática errada comum, não vai existir lei para regulamentar essa prática. Então, era uma situação comum, portanto, a lei de Moisés cria a lei para resolver essa questão também. A pena usualmente imposta era a sentença de morte, como a gente viu aqui no texto Levítico, né? A punição menos severa era aplicada nos casos de alguém que aparentemente se casasse com uma tia ou com uma cunhada, presumivelmente após a morte de seus respectivos cônjuges que não tivessem ainda tido filhos. Então, a lei era rígida, mas havia alguns mecanismos sociais para flexibilizar um pouco em alguns casos, né? Então, em algumas sociedades as relações incestuosas eram e continuam sendo proibidas por causa de ensinos contidos em documentos sagrados que se propõem como revelações divinas sobre a questão. A lei, é claro, também, não coloquei aqui, mas também há questões genéticas envolvidas. Parentes muito próximos acabam gerando filhos defeituosos. Isso, claro, gerava também tabus em sociedades primitivas. Isso indica que o incesto envolve um erro moral do ponto de vista divino também. A ética ateísta parte do pressuposto de que as leis éticas fundamentais foram instituídas pelo próprio Deus. Podcast Exegese e Exposição Exegese On Demand para você Shalom! Aqui é o Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o divino pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Por isso aqui, essa aqui é uma questão que envolve moralidade, mas também envolve questões de punição divina, provavelmente por causa de filhos defeituosos que sempre nasciam de relações incestuosas. Bom, o incesto contribui para a desestabilização da sociedade porquanto perturba as fronteiras específicas do casamento legítimo. Aliás, de acordo com as modernas pesquisas genéticas, as leis sobre o incesto também evitam muitos defeitos genéticos. que se acentuariam nos filhos de pessoas estritamente aparentadas entre si. Então, é claro, havia certa flexibilização em algumas situações, especialmente na lei do Levirato, mas, de um modo geral, quando alguém praticava incesto, era a punição da pena de morte que acontecia para essa pessoa. uma outra questão que a Bíblia também via lá na antiguidade como uma perversão sexual era a homossexualidade, o homossexualismo. Geralmente, quando a Torá menciona a questão da prostituição masculina, ela mencionava vinculando essa questão da prostituição masculina com a homossexualidade. recita, portanto, recita o fato diretamente em termos claros com respeito à homossexualidade. Mas há um caso em 39 e 3,18 em que se usa a expressão kelev, que a gente vai ver já o que significa. Vamos lá, vamos ver se consigo abrir aqui. É de 39 e 3,18. Não trarás o salário da prostituta nem preso de um sodomita a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente a iluminação ao Senhor teu Deus. Aqui aparece a palavra sodomita, que em hebraico, na verdade, o que aparece é kelev. Kelev literalmente significa cachorro, cão, tá? Um cachorro, que obviamente é uma referência aos sodomitas. Por quê? Por quê? Porque o modo como o cachorro muitas vezes tem lá as suas relações também sexuais, né? Que é a relação sexual daquela maneira que você já deve entender. Então, era comum na época e nessa passagem aqui aparece o termo kelev para designar então essa prática homossexual como uma prática associada pejorativamente à prática dos cachorros. Que obviamente é uma referência aos sodomitas, portanto. Isso parece indicar que a principal função do prostituto homem na época era manter relação com outros homens, embora às vezes se relacionasse também com mulheres. Não é bem uma bissexualidade natural, digamos assim, né? Mas é na verdade uma, às vezes até a prostituta homem, né? Fazia isso ritualmente nas adorações pagãs. Estava bastante atrelado tanto a prostituta cultuar mulher quanto a prostituta cultuar homem também. E nesse caso aqui era a prostituição para o que nós conhecemos hoje como homossexualidade, né? Essa aqui está atrelada, portanto, a uma prática pagã, uma prática ímpia, no caso, né? E também uma abominação contra Deus. Isso aqui tudo dentro da visão bíblica, né? Como aparece aqui na Torá, ok? Claro que a sociedade mudou hoje em dia, especialmente a sociedade ocidental, e então aqueles que não não têm a fé na Bíblia, não seguem a Bíblia como regra de fé e prática, eles vão sempre ter algum tipo de argumentação, inclusive para rejeitar a Bíblia devido a essa postura da própria Bíblia quanto a essa questão, né? Nós, como cristãos, consideramos também como a Bíblia considera uma prática abominável a Deus. Mas, diferente da época bíblica, a gente vive numa sociedade plural, então a gente entende que aqueles que não têm a formação bíblica têm essa liberdade na sociedade atual de viver a sua vida pessoal, a sua vida sexual, do modo que satisfaça e traga felicidade a essa pessoa, certo? Nós não temos problemas quanto a isso, a gente entende, a gente respeita, mas a gente não aceita como se fosse algo bíblico, né? Aquela pessoa que pratica a homossexualidade, seja a homossexualidade estável, né? Com um parceiro único que vive, né? Com um casamento, mas o que é diferente, é claro, daqueles que têm uma vida mais uma vida mais promíscua, inclusive nessa parte, né? Com, por exemplo, cada, de tempos em tempos, tendo muda de parceiros sexuais também. Então, embora a nossa sociedade esteja bastante liberal quanto a isso, nós, como cristãos, temos uma postura diferente, mas a gente respeita e a gente não tem nenhum tipo de preconceito, né? o maior problema com respeito a isso. Claro que se alguém quer frequentar uma igreja evangélica, aí é outro papo, né? A gente vai ter que conversar e a pessoa vai ter que se enquadrar no sistema da própria igreja, né? Conforme a Bíblia fala, tá bom? Mas, se a pessoa não tem interesse em frequentar uma igreja evangélica, tranquilamente, ela será bem recebida quando for visitar, quando for visitar como visitante, mas, de modo algum, a gente vai considerar normal uma prática que a Bíblia diz que é diferente, né? Bom, o termo Sodomita, né? Conforme aparece na Bíblia, deriva dos nomes da cidade Sodoma e Gomorra, que você pode ver lá em Gênesis 18 e também 19, né? Que são duas passagens, dois capítulos, na verdade, que tratam dessas duas cidades, que são cidades plenamente atreladas a essas questões da homossexualidade. Então, essas duas cidades foram destruídas porque Deus não conseguiu encontrar ali nem dez justos, ou seja, dez pessoas que, justos aqui, era quem praticava a religião, que era bastante fiel ao que a lei mandava, a lei judaica, né? e consta lá em Gênesis 18 e 32. Então, não encontrou nem dez justos, ou seja, a cidade inteira estava vivendo essa situação de estar contra a lei de Deus, por causa, inclusive, da homossexualidade, né? Que na época era atrelada a isso. Então, aquele que praticava a homossexualidade, na época bíblica, não era considerado um justo, tá bom? Então, é possível que o termo tzadik, justo, né? aí desiguirem pessoa que não fosse homossexual, já que no capítulo seguinte, o 19, o pecado focalizado é justamente este, o da homossexualidade, tá bom? Então, novamente, para deixar claro aqui, você que tem essa prática, que não segue a Bíblia, né? Com a palavra de Deus, você está livre, né? A gente não vai criar caso com você, a gente vai te receber uma visita à igreja com todo amor, sem preconceito, a menos é que você queira se tornar membro da nossa igreja, aí a conversa é um pouco diferente, né? A gente precisa conversar sobre práticas, de um modo geral, não apenas essa, mas até aquele que é garanhão demais, digamos assim, né? Aquele que tem um outro tipo de prática, também tem uma vida bebendo, fumando, enfim, a gente vai ter uma conversa, né? Pra poder se encaixar, pra se tornar então membro da igreja, como pra você se tornar membro de um clube, de um grupo social qualquer, você precisa também cumprir certas regras sociais, né? Fazer parte da igreja também, tem certas regras que a gente precisa se enquadrar pra poder fazer plenamente parte dessa igreja, tá bom? Mas esse é um caso bastante, é, bastante específico, pra alguém que tem qualquer tipo de pecado, inclusive o pecado da homossexualidade, que não é pior, ou melhor do que o outro, é o pecado, é tanto pecado quanto qualquer outro, como adultério, como qualquer outro tipo de pecado, inclusive outras áreas, área sexual, área não sexual, pecados que envolvem até mesmo, é, é questão de, por exemplo, alguém que, que rouba alguém, alguém que xingou alguém, é pecado tanto quanto, certo? Então, ele precisa ser classificado dessa maneira e entendido também dessa maneira, tá? Então, você que possa, talvez, ver algum visitante homossexual chegando na sua igreja, você que já é cristão, a palavra é sempre essa, receba bem o visitante, trate bem, não vai tratar mal, mas ao mesmo tempo, se esse visitante quiser se converter, quiser fazer parte da igreja, aí, aí sim, vem todo um processo de preparação para que esse visitante consiga deixar de lado certos pecados, seja qual for, né? Então, ele consiga fazer parte, normalmente, de uma igreja evangélica, tá bom? Tem que deixar claro, porque há muita dúvida, hoje em dia, sobre esse tipo de assunto, né? Há muita frissão, inclusive, nas redes sociais, na internet, envolvendo esse tipo de assunto. Então, para que não haja nenhum tipo de problema, nenhuma dúvida, a gente já está explicando aqui como que funciona quando alguém, né? Que pratica o homossexualismo, é quando ele quer se aproximar de uma igreja evangélica, né? Em geral, é dessa maneira que as igrejas evangélicas em geral tratam, tá bom? Há grupos evangélicos que pensam diferente, é uma interpretação diferente em termos de tudo isso que a gente viu aqui no que a Bíblia ensina, tá? Aqui, na minha opinião, eles tentam forçar uma interpretação contemporânea a um texto antigo que não trata desse tipo de interpretação. Portanto, eles tentam olhar o texto bíblico antigo com os óculos da pós-modernidade. E, na minha opinião, isso não é não é completamente honesto com o que a Bíblia realmente ensina, tá? Então, se você não quer, por exemplo, seguir os ensinamentos da Bíblia, não diga que ela diz algo que ela de fato não diz. Apenas siga, né? Seja honesto nesse sentido. Olha, a Bíblia fala isso, eu penso diferente, eu quero ter um estilo de vida diferente e não conseguir o que a Bíblia diz. Ponto final, né? A pessoa é livre para fazer isso com qualquer tipo de assunto, inclusive esse, da homossexualidade, tá? Muito bem. Próximo assunto aqui é o assunto do pestialismo, que é, propriamente, relações sexuais com animais. Novamente, é o mesmo princípio, se tem a lei que regula, é porque tinha essa prática antes. Então, é bem interessante a gente perceber o quanto certas práticas que ainda vemos hoje, ainda choca-nos, né? Hoje, elas são práticas antigas. E, de fato, é perversão sexual também, tá? A Bíblia trata com perversão sexual. Bom, os hebreus tinham o verdadeiro pavor da ideia de um ser humano ter relação sexual com animais. É possível que essa aversão tivesse origem do desprezo deles pela mitologia pagã, onde há vários casos de práticas sexuais de seres humanos e animais. Animais divinos, Ou, então, animais normais mesmo, né? Que o ser humano tinha lá relações que era uma prática muito comum no paganismo. E, para separar Israel do paganismo, eles, então, tinham essa aversão a essa perversão sexual do bestialismo. Além disso, eles tinham grande respeito pelo propósito de Deus na criação. a perversão sexual é severamente condenada na Torá. Quem praticasse tais atos poderia até ser morto. A gente já viu aqui, mas é bom dar uma olhadinha, isto, 22, 19, para aquele que se deitar com o animal, certamente morrerá. Parece incrível a gente falar isso ainda hoje, no século XXI, mas essa prática ainda existe, inclusive aqui no Brasil, em lugares mais inóspitos, aí existe mesmo essa prática no Brasil. Tá bom? Muito bem, então terminamos o conteúdo do capítulo 7, o conteúdo meio denso, mas, enfim, no próximo, capítulo 8, trataremos sobre a Torá e os direitos da mulher. Olha só, também é bem interessante como que a Bíblia vê o direito das mulheres. Tá bom? Então, isso ficará, portanto, para a próxima semana. Muito bem, vamos então encerrar aqui, interrompendo o compartilhamento e agora o pastor Aderson está com a palavra depois de um estudo bastante complexo como o de hoje. É verdade, e queridos, nós temos alguns irmãos que estão aqui conosco, a Neise, a Dora, a Maria Aparecida Lima também está conosco, o pastor Flávio Prado, a Maria Laura Borges, dá lembrança aí aos amados irmãos, queridos, esse foi aí um conteúdo como o pastor comentou, denso, que requer muita calma para entender a luz da Bíblia, essas verdades. E eu quero aproveitar, então, abrir, enquanto eu faço a propaganda, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí a sua pergunta aí no chat, não vou fazer o seu comentário, que aí ele vai, então, poder responder, tá bom? Enquanto isso, eu faço a propaganda, olha, de onde ele tirou o livro, A Ética do Casamento Judaico, tá, escrito pelo próprio pastor Davidson, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse livro, ainda dá tempo, ok? Se você é daqui da região do Espírito Santo, quiser adquirir esse livro, se, se você for rápido, fizer contato com ele, ele depois me dá o alô, que eu vejo aí se, posso contar aí com a nossa irmã Dora para trazer alguns exemplares, caso alguém queira, tá? A Dora vai estar vindo para cá esse final de semana, né? Desde já, quero pedir que você esteja orando por ela, pelo deslocamento dela, ok? Esse livro aqui, ok? Aí é só conversar com ele, pastor, ah, eu só vou conseguir comprar no próximo mês, não tem problema, conversa com ele, que ele vai te dizer todo o passo a passo que você precisa dar a respeito desse livro. E também teve um outro livro, que ele também já escreveu, nós também já fizemos aí também uma, um estudo sobre ele, Salmo 23, ó, Salmo 23, ambos os livros, tanto o quanto o outro, foram escritos pelo próprio pastor Davidson, tá bom? Muito bom, vale a pena você ter esses dois livros em casa, até como fonte de consulta, tem textos bíblicos, né? Então, vale a pena aí você ter esses dois livros em casa pra poder pesquisar na hora que for fazer o seu estudo e também para edificação própria, ok? Então, nós temos aí esses dois livros, Salmo 23, o pastor tá mostrando ali, e também a ética do casamento judaico, ok? Bom, não apareceu nenhuma pergunta, né? A Dora fala que tem sido muito bom esses estudos, né? e realmente tem sido, tem sido bom, tem sido esclarecedor também, né? Uma grande oportunidade de aprender um pouco mais, até ter mais base pra poder argumentar sobre, né, determinados assuntos, né? Opa, a Dora já quer adquirir aí esse livro, faça contato aí com o pastor Davidson, Davidson, qual é o telefone? Fala aí, por gentileza, com o DDD, né? Isso, caso eu queira fazer contato pra adquirir qualquer um desses livros, o telefone, né, pelo WhatsApp é 021, DDD 21, aqui do Rio, 998-58-5402. Vou repetir, 021-998-58-5402. E se você que também quiser acessar o site da Editora Contextualizar, você encontra outros livros meus ali, inclusive e-books de minha autoria, gratuitamente. Você pode baixar em PDF e ler à vontade em casa, tá bom? O site da Editora é www.contextualizar.com.br. Você acessando o site, você consegue baixar, é, claramente ali, diretamente, os e-books que te interessarem lá no site. Joia, joia, joia. Olha, a irmã Dora já se coloca à disposição aí, caso tenha alguma encomenda direcionada pra cá, no Espírito Santo, ela traz aí com o maior prazer. Né? A Maria Aparecida também está conosco, muito bons esclarecimentos através da palavra de Deus. Joia, 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 Maria, é verdade. Queridos, de repente você fala assim, puxa, pastor, esse é o primeiro? Não, esse não é o primeiro, esse já é o sétimo estudo. Aí você pergunta, como é que eu faço pra ter acesso, então, aos estudos anteriores, seja da ética do casamento judaico, ou seja do Salmo 23? Você tem duas maneiras, né? Você pode, três maneiras, melhor dizendo. A primeira maneira, eu vou colocar assim, é adquirindo, né, os livros. A segunda maneira, você pode acessar a nossa página, vai lá em vídeos, que você vai ter acesso aí também. E a terceira maneira, é você acessando o canal do próprio Pastor Davidson, que lá no canal dele, ele também tem essa série de estudos, né, compartilhando aí, pra que você possa, então, ter acesso, pesquisar, não só esses estudos, tem outros, inclusive, inclusive, o Pastor Davidson, ele já mandou uma postagem aí pra mim, de algo que ele vai falar, daqui a alguns dias. Fala aí, Pastor Davidson, faça a sua propaganda. Isso, é só você acessar aqui, pelo meu nome, tira o reverendo, né, o reverendo não precisa, é Davidson Pignon, tá vendo? Davidson Pignon, no caso. Lá no YouTube, você vai achar o meu canal, já tô quase chegando aqui, entre os estudos, já produzidos e preparados e colocados ali. Então, é bastante conteúdo pra você, né, tem todas as nossas lives aqui, da, da ética do casamento judaico, também tem todas as lives que já fizemos sobre o Salmo 23, tá tudo lá, você vai ter bastante conteúdo ali, tem também o canal meu do Telegram, pra quem usa Telegram, é chamado Exegésia Exposição Materiais, tá? No próprio site da editora, inclusive, né, que eu já citei aqui, a editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, tem dois cursos gratuitos meus ali, um curso sobre interpretação da Bíblia, e um curso sobre pregação, tá? É gratuito, é só você entrar e assistir as aulas, sem nenhum tipo de problema. Então, se quiser, fica à vontade também, pra acessar, tem e-book de graça no site, tem os cursos, e tem muito material, do que eu tenho produzido, é material meu, e pra clientes também, da editora Contextualizar, né, então, tem várias formas de você ver alcançar, se você quiser também, esses 500 vídeos, que eu já tenho lá, no meu canal, eles têm uma programação de lançamento, né, já tem o vídeo, que vai ser lançado até junho, do ano que vem, pra ter uma ideia, já tem programação feita, toda semana, até junho, do ano que vem, mas se você quiser tudo agora, ah, eu tô com vontade, de ter tudo isso aqui agora, uma vez só, tem um site chamado, Hotmart Sparkle, lá você faz uma assinatura, uma assinatura mensal, você paga só 10 reais por mês, é bem pouquinho, né, com 10 reais mensais, você faz a assinatura, e você já tem acesso, imediato, a tudo que eu produzo, acabei de produzir, tá tudo pronto, já mando pro Sparkle primeiro, depois programo para o YouTube, né, então você vai ter, acesso imediato, a tudo que eu produzo, quase que em tempo real, né, mas você vai ter acesso a tudo, antes de todo mundo, apenas por 10 reais mensais, você consegue fazer isso, na plataforma, Hotmart Sparkle, se você tiver interesse, eu tenho como colocar também, o link, né, pra você fazer a assinatura lá, e todo mês, paga só 10 reais, é como se fosse a Netflix, do estudo bíblico, bem, pra gente aí, né, jóia, jóia, vejam só, cliente VIP, ó, cliente VIP, hein, isso é muito bom, muito bom, queridos, estamos então, chegando aí ao final, quero agradecer mais uma vez, ao pastor Davidson, ele retorna na próxima, quarta-feira, às sete horas da manhã, dando continuação, a esse estudo, e lembrando, é o capítulo de número sete, pra falar a respeito das mulheres, dos direitos das mulheres, não é isso, o pastor Davidson? Isso aí, falando sobre os direitos das mulheres, na Bíblia, a gente vai perceber como que, a cultura bíblica, era mais favorável às mulheres, em comparação, com as culturas pagãs, da época, ainda que, para o nosso olhar hoje, ainda é uma, a sociedade que mulher não tinha muitos direitos, e de fato, na nossa ótica, não tinha, mas comparado com os povos antigos, as mulheres de Israel, tinham muito mais direitos, eram muito mais valorizadas, do que para as nações pagãs antigas, então é bem interessante, é um tema também muito atual, assim como esse que nós vimos hoje, e também é um tema, é o tema menos tabu, não é? Mas é desafiador. Vários tabus aqui. Exatamente. Queridos, eu quero então, te fazer um convite, ok? A Dora já falou, quarta-feira eu vou assistir em Aracruz, exatamente. Uma benção, pode até colocar ela junto aqui, participar com a gente. Eu quero então te desafiar, desafiar aqui, desafiar a participar, desafiar a começar a fazer, elaborar as suas perguntas, de acordo com aquilo que o pastor já comentou, para que também você possa tirar as suas dúvidas, à luz das escrituras sagradas, sobre a questão da perspectiva bíblica, sobre a mulher, sobre os direitos da mulher. Vai ser algo muito bom. E te desafiar também a compartilhar com outras pessoas. Como diz aí, dizia a minha mamãe, chama as suas amigas, sentem ao redor da mesa, façam o café da manhã, para poder conversar, então, nos dias de hoje, para poder assistir, e poder colocar, fazer os seus comentários, através aí, da nossa sala. Ok? Queridos, tenham todos um bom dia. Eu vou pedir ao pastor Davidson, para fazer a oração final, pedir ao pastor Davidson, para orar, agradecendo pela vida de cada um dos irmãos, que aqui estiveram, outros que deram uma passada por aqui, e pedindo por nossa quarta-feira. Tá bom, querido? Amém. Oremos, então. Pai, nós te exaltamos, pelo privilégio que tivemos, em participar, Pai, apresentar mais um estudo da tua palavra. Pedimos a tua graça, e a tua bênção, neste momento, para que todos esses temas, temas até espinhosos, Pai, possam, de verdade, Pai, ser temas em que a gente, tenha o esclarecimento, da tua palavra. Que não haja, Senhor, nenhum tipo de melindre, quanto ao que falamos hoje, que pedimos a ti a tua graça, e a tua bênção também, para que a retenção de todo o assunto, que apresentamos, seja uma retenção santa e abençoada. Daqueles, ó Pai, que ainda têm dúvidas, quanto aos assuntos tratados, pedimos a tua graça renovada, para que possam, não apenas entender, mas também, voltarem a sua vida, com respeito aos ensinos, da tua palavra. Então, trata conosco, em todos os aspectos, daquilo que aprendemos hoje. Nós assim, clamamos estas bênçãos, pedimos a tua graça, renovada, em nome de Jesus, hoje, para todos, sempre, amém, e amém. amém, queridos, tenham todos, uma excelente quarta-feira, ok? E se puder, comenta lá no canal, comenta aí, né, como é que tem sido e tal, divulga também, né, tanto o meu, quanto o canal também, a página da nossa igreja, como também o canal do Pastor Davidson, tá bom? E até amanhã, né, a nossa live aí, amanhã será, amanhã com Deus, momento de devocional, momento de intercessão, tá bom? A partir das sete horas da manhã. Um beijo grande, tchau, tchau. Um abraço, tchau, queridos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo, e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binhon, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí